Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Dejota na área. Hoje eu vou trazer para vocês as atualizações do mapa da temporada 4. Hoje, aproximadamente às 3 horas da tarde, saiu o trailer da temporada 4 do Ipex. E rapaziada, eu assisti, eu gravei o react, ficou muito legal e tipo, fiquei muito animado com as novidades que aconteceram. No trailer a gente vê bem rápido que passam algumas alterações, ocorrem algumas alterações no mapa, mas passa muito rápido. Então a gente tem que pausar o vídeo e ler, a gente não sabe muito bem onde são as coisas, pelo menos a grande maioria das coisas, a gente não sabe onde fica. E eu vou trazer aqui para vocês agora, meio que explicando o que é cada coisa, por que aconteceu, enfim, vamos lá. Vou ler para vocês aqui, o Jason McCormick, diretor do design do Ipex, postou umas coisinhas no site da EA, então eu quero ler para vocês primeiro o que ele postou. Então vamos lá. Oi, eu sou o Jason McCormick, diretor de design da Ipex Legends. Com a temporada 4, a simulation de Ipex Legends chegando, eu queria compartilhar com vocês algumas das decisões de design que levaram as atualizações do mapa da temporada 4 para os confins do mundo. Nosso objetivo principal para uma atualização do mapa, no quesito design, é fazer com que os jogadores tomem novas decisões. O que é interessante, rapaziada, porque querendo ou não a gente já está meio que acostumado com as rotações que acontecem, né? A gente passa por um caminho específico, bom, esse tipo de coisa. No final de uma temporada, você geralmente já tem um local favorito, ou vários, para aterrissar. Talvez você prefira sair do local de aterrissagem por um caminho específico, o que faz com você, o que faz com que muitos dos jogadores pareçam, obviamente, errei, o que faz com que muitos dos seus jogos pareçam iguais conforme o avanço de temporada. É isso, é real. Por exemplo, eu gosto muito de cair naquele prédio da cidade de Capitólio, né? Que tem quatro andares, tem dois hip-lamps, e eu sempre saio por ali ou indo mais a fundo na cidade, ou indo para o depósito de combustível, ou epicentro, esse tipo de coisa. E tipo assim, o que faz com que o jogo fique muito igual, né? Muito monótono. Enfim. Rapaziada, eu acho que isso aqui vai ser bem interessante, né? Porque, bom, aparentemente eles redefiniram o mapa por inteiro, então a gente vai ter muitos locais para poder explorar, muitos lugares para a gente rotacionar agora, locais novos para a gente dar uma mandada, dar uma procurada. E tipo assim, explorar, né, o mapa novamente. Bom, rapaziada, enfim, vamos para as primeiras mudanças. A primeira coisa que mudou foi a ceifadeira planetária, ou seja, lá no depósito de combustível, como eu gravei um vídeo para vocês, lá tinha um lugar que você interagia e surgiu uma logo da Remote Robotics gigante. Eu já tinha comentado, né, que provavelmente ia ter uma mudança muito grande lá, e acabou que foi isso que aconteceu. Vou olhar a descrição da ceifadeira planetária para vocês. Ao aterrissar nos confins do mundo, você verá imediatamente a ceifadeira planetária, usada pela Raymond Robotics para coletar metais preciosos do núcleo do planeta, por razões desconhecidas. Rapaziada, acredito eu que a Raymond Robotics já tem muita influência, mas nas próximas temporadas ela vai ter muito mais influência no jogo, tipo, absurdo. Enfim, vamos lá. O feixe vermelho pode ser visto de toda a ilha, servindo para aprimorar o senso de direção dos jogadores e a compreensão do centro do mapa. Ou seja, para quem não sabia, rapaziada, o depósito de combustível, ele era o centro do mapa, ou seja, muitas das zonas fechavam ali e ali tinha uma briga absurda, né, porque todo mundo retacionava por ali. Era um ponto de passagem para vários locais, né. E agora mudou, eles adicionaram a ceifadeira planetária, que tipo assim, vai ser um local maior ainda, né, que o depósito de combustível. E eu vou estar deixando para vocês as imagens aí na tela de um antes e um depois. Enfim, vamos lá. Quem já jogou a terceira temporada 3 de Confins do Mundo? A terceira temporada 3 é foda. Quem já jogou a temporada 3 de Confins do Mundo sabe que o depósito de combustível pode ser assustador, especialmente no final do jogo, que eu havia comentado com vocês. Pode, por ser o centro do mapa, mudar este ponto de interesse de local dá aos jogadores mais oportunidades de vivenciar o novo conteúdo com mais frequência. Vamos lá. Graças a um design grandioso, a ceifadeira planetária é diferente de tudo já visto nos confins do mundo, e ela traz novas opções de jogabilidade emocionantes para o jogo. Pelo que eu vi, a ceifadeira é um local gigantesco, e tipo assim, ela tem vários caminhos, vários corredores, né, para acessar o meio dela. Ou seja, as safes, as zonas que fecharem ali, vão ser, mano, muito emocionantes. Enfim, vamos lá. As lutas são majoritamente reservadas, já que os esquadrões tendem a entrar na luta pelos corredores longos. São os que eu tinha comentado com vocês. Que levam ao centro da estrutura. Isso deve ajudar a prever o melhor movimento do inimigo e, com sorte, aumentar suas chances de defesa. Bom, vamos lá. Considerando a natureza instável e vulcânica dos confins do mundo, não é surpresa que a ceifadeira planetária tenha causado ruptura de fissuras de lavas gigantescas dividindo a cidade de Capitólio em duas. Ou seja, o mundo já não era muito instável. A gente podia ver, né, que tinha vários vulcões ativos, né, que o epicentro já tinha congelado tudo e acabou que com eles adicionando a ceifadeira planetária, né, que é tipo uma espécie de mineradora gigantesca, acabou cagando um pouco o mundo, né, o que dividiu a cidade de Capitólio em duas, que é também a próxima alteração do mapa. Bom, vou ler pra vocês. A cidade de Capitólio foi o maior ponto de interesse da temporada 3, obtendo o máximo de ação direto da nave. Ou seja, todo mundo que caía, caía direto na cidade. Pelo menos 50% da galera que jogava caía na cidade, né, porque querendo ou não, a cidade é muito movimentada. Quem busca por kill, quem busca por diversão mesmo de chegar e matar, caía na cidade. Com a fissura que atravessa a cidade de Capitólio de ponta a ponta, criando um espaço morto no meio, engolindo um dos edifícios também, ou seja, abriu uma rachadura gigantesca que engoliu um dos prédios. Ou seja, no trailer apareceu, né, pra gente, que tinha um prédio que meio que vai ser uma ponte entre as duas, né, tomara que seja um único acesso e que tenha muita treta por essa ponte, né. Nós basicamente dividimos a área em duas, separadas para que os jogadores pousassem e procurassem spoilers, ou seja, lute. Fragmento leste e fragmento oeste. A grande fissura só pode ser atravessada em dois locais, uma tirolesa ou uma ponte de arranha-céus caída, o que eu tinha comentado com vocês, né, tomara que fosse uma ponte. Pra dar muita treta ali, né. Isso permite que as equipes tenham espaço para controlar um lado após a queda, reduzindo o risco de encontrar outros jogadores do outro lado da cidade. O canteiro de obras está quente demais pra você? Pose no fragmento leste e use um Watson ou um Kaustick para controlar os pontos de afunilamento e ter mais segurança. Ou seja, a gente vai conseguir fazer uma defesa muito forte de área com o Kaustick ou Watson e agora com o Revenant também, né, que talvez ele seja um bom personagem pra, né, dar uma segurada na área. Enfim, é... deixa eu voltar. É claro que o Pathfinder e Octane podem usar as Supremas deles para atravessar qualquer local. E, ó, esse aqui também é muito legal, né, porque, tipo assim, querendo ou não, o Pathfinder e o Octane também são personagens pra movimentação, né, então eles podem atravessar aquele limite muito simplesmente. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre o bafo de lava, né, coisa que tava ali em cima, né, no textinho, mas eles não explicaram muito bem o que seria. O bafo de lava. No design original da nova fissura, jogadores que tivessem um azar de raro pulo e caíssem direto para a morte. Nós queríamos dar um significado a esse espaço, para que os jogadores lutassem e controlassem as pontes como a única forma de atravessar. Isso permite que certas lendas brilhem, Pathfinder ou Octane, para atravessar e Kaustick e Watson para defender. Ou seja, eles tão querendo forçar que a gente use muito o Pathfinder, Octane e Kaustick e Watson, né, porque eu não acho tão ruim, né, eu virei meu Watson novamente, então, pra mim é tranquilo. E cria combates intensos quando o anel está se aproximando, ou seja, rapaziada, quem não tiver Pathfinder no time ou Octane no time vai ficar travado. É, vai morrer ali, porque se a defesa da ponte for muito boa, ninguém passa. Esse é o resumo. O problema era que uma queda fatal parecia muito drástica. A última coisa que queríamos era que os jogadores evitassem as novas alterações no mapa por considerarem a experiência injusta. Aparentemente, eles não estão querendo que a gente morra assim instantâneo, né. Agora, ao cair na fissura que atravessa a cidade de Capitólio, você é carregado lentamente pra cima pelo ar aquecido e pressurizado. Nossa, isso que é muito legal, velho. Então, quer dizer que se a gente cair no meio da fissura, a gente vai ser levantado, né, lentamente. Igual quando aconteceu com o Geyser. Aconteceu isso no trailer, tá, rapaziada? Eu vou estar deixando pra vocês um pedacinho. Que o Pathfinder e o Octane, se não me engano, eles caem e eles voltam voando bem devagarzinho. Eu até achei que eles estavam voando, mas é muito legal porque eu não sabia disso aqui. Enfim, duas coisas servem para criar um equilíbrio sobre isso. Primeiro, você sofre 25 de dano pelo calor intenso e pelas brasas flutuantes. Bom, ponto final. E é uma quantidade considerável de dano por cair na fissura, ou seja, você vai quase morrer, tá? Segundo, você retorna muito devagar e em terceira pessoa, ó, que legal. Enquanto é levado pelo bafo de lava. Você basicamente vira uma pinhata voadora cheia de espólios para os inimigos próximos. Ou seja, você vai estar voando devagarzinho, você vai estar quase morto. Ou seja, quem te matar vai pegar todo o seu loot. Ponto final. A integridade competitiva é sempre um fator importante ao projetar novos recursos. E a nossa principal preocupação com esse recurso era permitir que os jogadores fugissem das lutas que estão perdendo ao deslizar pela fissura e flutuar para onde. Achamos que o dano e a elevação lenta fazem os jogadores respeitarem a fissura durante um combate. Ou seja, você não vai simplesmente pular ali, né? Não é igual o Geyser que você pode chegar lá, pular e sair voando muito rápido. Enfim. Em momentos mais calmos, permite que os jogadores se divirtam e experimentem esse novo espaço sem risco de morte imediata. O que é bem legal, velho. Ó, é... Antigamente, entre a... A... Como é que fala? Esqueci o nome. Aquela torre de ganantesca que tinha. E o epicentro. Tinha um lugarzinho ali onde tinha alguns lutes, algumas caixas de lutes. Que ela também foi mudada, né? Agora ela chama Campo de Pesquisa. Eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês. Este é um pequeno ponto de interesse novo. Nos campos nevados, entre o epicentro e a torre espacial. É isso, entre a torre espacial. Tinha esquecido esse nome. Peço perdão pra vocês. Jogo desde quando lançou o mapa e não gravei todos os nomes ainda. Este é um outro campo que é criado para aliviar a pressão de locais como a cidade de Capitólio, a refinaria e o epicentro. Ele também cria algumas rotações potencialmente novas, como passar pelo túnel do trem para chegar à torre espacial. Olha, legal. Criar um novo túnel do trem, então. Que vai ser, bom, bem interessante. Vou estar deixando todas as imagens pra vocês, tá, rapaziada? Do antes e o depois, passando na tela. Enfim, vamos lá pro próximo. Por ser um ponto de interesse pequeno, queríamos criar um atrativo interessante. Por essa razão, criamos racks de armas. Ou seja, quem viu o trailer notou que tinha uma caixa fechada, um cômodo fechado com algumas armas dentro. Esse cômodo é o rack de arma, né, rapaziada? Vou ler a descrição dele pra vocês. Estas são armas garantidas deslocadas, aliás, mentira. Estas são armas garantidas colocadas em racks nos pequenos edifícios do campo de pesquisa. Perdão pela travada, rapaziada. Você vai reconhecê-los do treinamento ou campo de tiro. Ou seja, sabe lá no campo de tiro, onde tem aquelas, tipo, as armas penduradas? Enfim, vai ter a mesma coisa, só que num cômodozinho pequeno, tá? Nesse campo de pesquisa. O que vai ser muito legal pra gente poder cair lá. Provavelmente vai aumentar o número de pessoas que costumam cair lá, né? Porque não tem tanta gente caindo lá. Enfim, isso deve dar uma boa nova opção aos jogadores que priorizam uma boa arma a um local de aterrissagem principal. Ou seja, quando você quer cair safe, cai ali. Bom, nós adoramos tentar reinventar as regras do Battle Royale na cabeça dos jogadores. E estamos ansiosos para ver como esses recursos influenciam na escolha deles. Com essas atualizações, além de uma nova dominação na cidade, chegamos logo mais na quarta temporada. Esperamos que vocês estejam tão empolgados quanto a gente. Eu tô muito animado. Obrigado por jogar Apex Legends. Jason McCord, diretor de design Apex Legends. Rapaziada, então, essa foi uma breve descrição das coisas que vão mudar no mapa. E, tipo assim, eu tô bem, bem ansioso pra ver todas as novas mudanças, né? E, tipo assim, rapaziada, são muitas coisas que vão mudar. Sem contar o Revenant, né? Que vai entrar na quarta temporada. Apareceu um pouquinho das habilidades dele ali no trailer. Que, tipo assim, pelo que eu pude ver, ele consegue fazer um Totem. Ele, como ult, né? A ultimate dele fazia o Totem e conseguia entrar no modo Sombra. Ele também consegue lançar o Dardo de Veneno, né? Que, na verdade, é tipo uma bola que ele lança pelo punho dele. E, eu não sei se é a habilidade passiva dele ou se é complemento da ultimate, que ele consegue escalar paredes infinitamente. E também consegue correr mais rápido, né? Isso aí, eu realmente não sei se a gente vai ter que testar na hora, né? Eu vou trazer um vídeo pra vocês, vou trazer uma live. E, sem contar também da nova arma, a Sentinel. A gente pôde ver a utilização dela durante a gameplay, né? O trailer de gameplay. O que, tipo assim, me impressionou bastante é que o Revenant meio que quebra ela. Talvez seria uma arma com um tiro somente. Eu espero que não, mas, né? Se for também, a gente vai ter que usar pra poder testar. Enfim, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário construtivo, o seu like. E é isso aí. Fiquem bem, se cuidem e valeu. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.